Olá, eu sou o Carleão e sou o Venom no Marvel's Spider-Man 2. Olá, malta, eu sou o Tiago de Otávio Pereira e sou, outra vez, o Peter Parker barra Spider-Man no Marvel's Spider-Man 2. Estou de volta. Temos de falar. Isto é... qualquer coisa. Preciso da sua ajuda. Será que não é algo que consiga resolver só... Tu queres lutar-te a nós? Ele está cá. Resolem o edifício! Sei que consigo fazê-lo voltar a si! Podemos lutar contra isso juntos! O processo foi ir a estúdio, ouvir as vozes que vem do original, não é? Sim. E tentar encarnar um bocado aquele power todo daquele personagem. Acho que tive uma ajuda... acho que não. Tive uma ajuda muito boa da parte da equipa de dobragem que já tinha feito o Spider-Man e outros jogos. E que me dirigiu muito bem, tipo, de uma forma assim, até algo rápida, conseguiu, ali com alguns pointers, encaminhar-me bem e a partir do momento que encontramos, eles disseram, é isso! É isso aí, a partir daí, pronto, quando descobrimos a coisa foi ir replicando e brincar um bocado, não é? Foi um misto, porque são muitas horas de estúdio e, pronto, fiquei muito feliz de... Já tinha quase certeza que ia haver o Marvel Spider-Man 2, porque estava-se à espera, mas depois comecei a pensar que eram mais de 80 horas de estúdio e pensei, mas é muito prazeroso. No fim, é espetacular. Entras numa que quer dizer, é só explodir e deitar tudo cá para fora e não pode ser isso. Tens que encontrar ali aquele limite que há uma linha muito tênue entre ser uma explosão verdadeira e só, assim, um berro estúpido, não é? Não quero dar spoiler, mas há bastantes vilões, há muitas lutas e são muitas horas a gastar a voz. Ele berra muito, sofre muito neste jogo, portanto, é muito desgastante, mas no fim, vai de bom. Eu ia para lá fazer só aquela voz grave, que é uma voz que eu até consigo fazer, mais ou menos, a voz grave, mas ela tem uma escuridão e uma profundidade, tratar uma robustidade e uma coisa ali que está sempre latente, que eles ajudaram-me a afundar e pronto, daquilo que eu vi, acho que resultou muito bem. Nós tivemos que interromper várias sessões a meio, porque já não estava a dar mais, disse, olha, vamos continuar esta luta amanhã, porque não está mesmo a dar, estava a voltar. E tivemos que saltar à frente, porque repete-se mesmo muitas vezes, e para uma pessoa ter noção, quando luta de nós, para o jogo não ser igual, repetes a mesma coisa de maneira um bocadinho diferente, das outra intuação, ou das, e isso é tudo gravado por nós, por isso é que são muitas horas. Portanto, mesmo dentro da cena de luta, fazemos a cena de luta de várias maneiras, e isso é o que desgasta mais. Um bocadinho mais gritado, um bocadinho mais a sofrer, um bocadinho mais, voz mais rasgada. Então, muitas vezes temos que parar e voltamos ali à cena, e pronto. Tenho a perfeita noção que nunca serei ator, e há um mundo que me fascina muito, é o mundo do cinema, do teatro, dessa ficção, seja ela escrita ou num aspecto mais visual. E a dobragem é algo que me permite, de certa forma, ser ator, mas só através da voz, porque eu, de resto, sei que nunca, nunca serei, nunca conseguiria ser ator. Portanto, é assim uma cena fixe. Eu, quando, eu, há muito, sempre quis fazer um jogo PlayStation, e quando me deram, eu fiz casting, quando soube que ia fazer casting para o Spider-Man, eu disse, e eu tenho que ficar nesta. Que leidezma. É mesmo, eu adorava, adoro o Spider-Man, eu adoro os atores que fazem, não só a dobragem, que por acaso já conheci, mas que fazem os filmes, é uma personagem jovem, é uma personagem divertida, é uma personagem lá que está com sentido de amor, acho que faz todo o fit comigo. Tenho dito isto em relação ao Spider-Man e esta dobragem deste Venom, que é, todos nós, acho que eu, sem exceção, temos um bocado de vilão dentro de nós, não é? E se sabe muito também poder dar asa a isso, através de uma fantasia, não é? Eu acho que é um Peter Parker diferente, acho que é um Peter Parker que está mais maduro, muito mais maduro, até porque no Spider-Man Miles Morales, ele já é um bocadinho professor do Miles, e agora aqui também há o Miles Morales e ele assume mesmo essa parte de, está mais adulto, acho eu, já não é tão jovem, já não é tão, é muito mais experiente e lá está, quero ver tudo montado, quero ver, porque eu não ouço o Miles a gravar, não ouço o Venom a gravar, portanto está a acontecer mesmo ver tudo. Acho que houve simbiose entre hospedeiro e parasita, o parasita sacou coisas, mas o hóspede também, o hóspedeiro, aliás. O que eu me identifico nesta personagem é o sentido de amor, porque ele continua a ter sempre sentido de amor, e isso nota-se no jogo, nota-se nos filmes, nota-se em todo lado, e isso é o que dá mais prazer, porque ele, como Peter, como Spider, é muito mais, é uma pessoa mais agressiva, é um alter ego que ele fica muito mais sério, agressivo, em modo de missão. Dentro do jogo há várias questões do Peter, e quando ele está a Peter, é o que me dá mais gozo, porque é o que tem mais a ver comigo, é o que ele é mais chico e esperto, manda umas piadas, eu gosto mais desse. Tem muita gente, muito mais pessoas do que eu esperava, a mandarem mensagens por ser a voz do Spider-Man, portanto, há muitas pessoas que jogam em português, há vários icões vilónicos, vilões icónicos, tipo o Ricardo Carrizo, toda a gente sabe que é o Kratos, há uns assim que tu fica, ou seja, há uma cultura de videojogos em Portugal, e se houvesse mais, claro que era espetacular, e claro que era importante, mas eu acho que está a haver cada vez mais, e acho que agora neste vídeo que o Rico faz expôs, há muita gente a elogiar as debreagens em Portugal, há muita gente a elogiar o facto da Playstation Portugal fazer questão de ter os jogos com debreagens em português, portanto, eu acho que é um caminho que vai continuar a crescer, que as pessoas querem e se pedem isso. Cada vez mais ganho consciência, à medida que este processo vai avançando, que realmente é um jogo que toda a gente tem uma consideração enorme, então eu estou mesmo agora a entrar naquela porra, isto deve ser mesmo incrível. Já ainda no outro dia fui a uma loja, e agora que estão a falar deste, dizem, vais fazer a voz do segundo, não vais? E eu vou, sou eu. Houve muito tempo que eu não podia dizer, e agora já posso. Portanto, muitas vezes me perguntavam e eu, ah, não vou fazer, não sei, não sei se vai sair um segundo. É giro ver isso, porque eu faço novelas, aparece na televisão todos os dias, e quando veio falar comigo que estou à espera que digam-me tudo menos, és o Spider-Man outra vez, não é? E eu, sim, não me preocupes.